Música Muito tempo atrás algo bom aconteceu Não podia imaginar onde nasceu O menino que seria o rei Que um dia morreu Só por amor ao pecador Somos razão do amor de Jesus Somos razão de o precarem na cruz Pelo mundo que estava perdido sofreu Eis a razão do viver Eis-nos prontos mais e mais para servir E o nosso interior a te confiar Para ser um instrumento de valor Em suas mãos Sim, de eterno amor Amor sem par Somos razão do amor de Jesus Somos razão de o precarem na cruz Pelo mundo que estava perdido sofreu Eis a razão do viver E finalmente achei A razão do Senhor Razão porque meu coração se encheu de louvor E tudo que faço Tudo que faço não posso explicar Pois só sei que feliz Cantarei a ti A razão do amor de Jesus Somos razão do amor de Jesus Somos razão de o precarem na cruz Pelo mundo que meu coração se encheu de louvor Pelo mundo que estava perdido sofreu Eis a razão do viver Eis a razão do viver Amor com Deus Amor com Deus Amor com Deus Amor com Deus